Salve, salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então galera, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo diferente. Eu tô aqui dando uma olhadinha aqui no meu computador e tal. E resolvi aqui, vou estar fazendo a primeira vídeo aula do programa que eu uso para fazer edições de vídeo no meu canal, beleza? Já tinha falado sobre isso alguns dias atrás aí no meu canal. Vocês aí devem estar acompanhando. E como eu disse galera, eu não sou nenhum profissional da área e tal, mas eu já tenho uma experiência de mais de um ano com esse programa de edição, certo? Primeiramente aqui, se você não conhece o canal Alex Dex, te convido aí a conhecer o canal. A maioria dos meus vídeos aqui são sobre motos, certo? Aqui ó, teste de moto e eu fazendo aqui meus dias, mostrando um pouco do meu dia a dia, certo? Mandando abraço aí pros inscritos. E te convido a conhecer o canal, esse canal aqui é bem simples. É, todo mundo aí que acompanha sabe como é meu canal. Se você não acompanha, comece a acompanhar aí, dá o like, se inscreva no canal, beleza? E tamo junto galera. Vamos aí, eu vou dar uma primeira aula aqui assim, bem simples. Vamos lá, para o vídeo não ficar tão grande, tão chato. Essa é a primeira aula. Então, primeiramente galera, eu vou estar abrindo aqui ó, o programa Camtasia 8. Esse programa galera, é, tem outras versões dele. Essa versão que eu estou usando é a 8.1, certo? Gosto muito desse programa, além dele ser-se bem, bem auto-explicativo, é bem fácil de mexer, mas dá para fazer muita coisa avançada. Tá aqui a vaquinha Salomé, minha amiga. Tamo junto, vamos abrir o programa aqui ó. Galera, é meu notebook, ele é muito simples, não tem placa de vídeo muito potente, certo? Então, de vez em quando ele dá umas gravadinhas aqui, mas dá para fazer os vídeos e dá para explicar para vocês. Então, vamos aqui galera. Vou, tá deixando o link na descrição, de onde você pode estar baixando com confiança, é, esse programa, o aplicativo. Vamos lá, é, esse aqui é a interface inicial, assim que você instalar o Camtasia 8.1, ou a versão 8 também, que eu já usei. E, é bem simples. Abra o programa, ele vai abrir essa janelinha aqui, você vem, põe aqui, fechar. Vou apresentar aqui para vocês, o básico do básico. Primeiramente, você acabou de instalar o programa, tá aqui o nome dele, tal. Isso, é bem, bem tranquilo. Essa é a primeira visão do programa, em si, certo? Ele vem com uma ferramenta para você gravar a tela, certo? Você pode estar gravando, você jogando, qualquer coisa que você quiser fazer aí, é, na tela do seu computador. Ele vai estar capturando, depois você pode salvar e editar. Aqui, é para você importar as mídias. Ou seja, aqui você vai estar podendo jogar dentro do programa, o vídeo, o áudio, as imagens, os efeitos que você quiser, certo? Tem vários vídeos aqui. Imagens, você pode estar importando. Você vai clicar, vamos abrir uma pastinha aqui, bem simples. Vamos ver aqui, ó, da CBR. Você clica aqui e põe abrir. Por exemplo, ele já vai direto na sua área de arquivos aqui, ó. Vamos, por exemplo, você quer colocar, já coloquei o vídeo, certo? Esse daqui é, eu só estou selecionando os arquivos que eu quero que contenha no meu vídeo. Espero que o áudio esteja ficando bom aí. Vamos importar aqui uma música, por exemplo. Eu já tenho tudo salvo aqui no meu computador. Tem tudo organizadinho aqui, tudo mais fácil assim pra mim. E você pode fazer isso também. Tem a pasta aqui só de áudio. Tem aqui os estilos de música, que tem rock, rap, eletrônica. Alguns efeitos também. Vamos lá, vamos pegar qualquer música aqui. Essa música aqui eu acho boa. Vem. Importar, né? Abrir. Olha lá, ó, tá separado, ó. Áudio, vídeo. Beleza? Ah, mas vamos dizer que eu quero colocar alguma imagem também no meu vídeo, alguma coisa assim. Você vem, faz o mesmo procedimento, vai na pasta onde está o seu arquivo que você quer. Vou colocar aqui, imagens. Meu computador aqui está tudo organizado. Vou colocar qualquer imagem aqui. Vou pegar a imagem da minha moto. Beleza. Aqui você já importou pra dentro do programa. Tá lá, ó. Vídeo, é esse vídeo. Áudio e a imagem, certo? Aqui embaixo, galera, onde está o mouse aqui, é a sua timeline, certo? É aqui que você vai editar realmente o seu vídeo. Vai fazer corte, vai colocar efeito, áudio, transições, textos. Tudo você vai colocar aqui, ó, na timeline, beleza? Tem essa segunda janela aqui, ó. Aqui você usa pra pré-visualizar o seu projeto. Você vai, aqui você vai estar vendo o que você está fazendo realmente, certo? Tem essa barrinha aqui, que aqui tem, ó, transições, que é pra você mudar, por exemplo, de uma imagem pra um vídeo. Ou você fez um vídeo, você fez um corte. Aqui tem alguns tipos de transição, certo? É, depois eu vou estar explicando melhor isso daqui. Por enquanto, aqui eu estou apresentando o básico do programa. Aqui tem mais coisas que dá pra fazer, ó. Efeitos de cursor, propriedades de visualização. Quer dizer, você vê a propriedade das suas fotos, do seu vídeo. Você pode mudar muita coisa. Você pode fazer correção manual de cores. Dá pra fazer muita coisa. Narração de voz, vamos falar que você fez um vídeo sem áudio nenhum. Depois você quer adicionar um áudio, você pode fazer a narração aqui, ó. Tem, por você começar, Start Record. Aqui você vai começar a gravar sua voz. É, obviamente você vai ter que colocar o microfone no seu computador. Aqui é o volume do microfone, tudo tranquilo. Então, essas partes eu vou explicando mais pra frente, certo? Como eu disse, é um vídeo muito simples. Então, vamos voltar aqui. Esse Clip Beam é onde estão os seus arquivos iniciais. Aqueles que você selecionou, certo? Anteriormente. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui, galera. Um pequeno exemplo aqui. Eu vou... Primeiramente, vamos lá. Vou jogar a imagem aqui, ó. Aqui é a minha Timeline. É que quando você importa o seu arquivo, ele pergunta em que dimensão, que tamanho de imagem você quer. Aí você tem várias resoluções. Eu vou deixar aqui nas resoluções que foi retirada essa foto, entendeu? A resolução original. Então, ali tá em 2048 por 1536 pixels. Vem aqui, OK. Tá lá. Essa é a imagem original da minha moto. É a foto que eu quis colocar. Vamos falar sim que eu quero colocar mais uma foto pra fazer algum efeito. Vou colocar uma foto aqui diferenciada. E vou estar fazendo uma pequena transição entre fotos, só pra vocês verem como é simples. Vem aqui e eu vou importar outra foto, certo? Imagens. Vamos com a foto aqui da Ninja. É, a Ninja. É, essa aí deixou saudade aí. Vamos lá. Importei, tá aqui, ó. A imagem já veio pra cá, ó. Eu quero fazer um pequeno efeito, uma pequena transição, certo? Eu venho aqui, ó. Pego a foto da Ninja, seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto pra cá, ó. E junto ela aqui, ó. Juntei uma foto com a outra. Ah, mas cadê a imagem da Ninja aqui na tela? Se eu dar play aqui, galera. É, a timeline aqui já tá correndo, ó. Vai mudar a imagem. Presta atenção. Mudou, ó. Mudou pra Ninja. Beleza. É, foi o arquivo que eu adicionei. Vamos voltar aqui no início. Vamos fazer uma transição de imagem, certo? Uma transição de imagem. Eu venho aqui, ó. Mais transições. E aqui eu tenho vários tipos de transições, certo? Vamos usar uma aqui, D, pra ver realmente o efeito. Aqui, ó. Pego o efeito desejado. Qualquer um que eu escolher aqui vai funcionar perfeitamente. Vou pegar isso daqui, ó. E vocês vão ver claramente a transição. E arrasto aqui, ó. Coloco entre uma foto e outra. Certo? Vamos lá. Vamos dar o play. O que vocês estão vendo. A foto da moto. Olha a transição, ó. Viu? Deu pra perceber o efeito aí, tranquilo? Vou voltar aqui. Com certeza deu pra perceber, né? Vamos lá. Transição, beleza? Vamos colocar outra transição, só pra gente ter uma melhor referência aí. Vou dar um zoom aqui, ó. Na minha timeline e vou tirar aquele efeito que eu tinha colocado, que é esse daqui, ó. Vou retirar ele. Eu clico, botão direito, deletar. Retirei a transição. Vamos colocar outro tipo de transição. Vamos colocar isso daqui como exemplo. Joga aqui no meio da foto. E vamos lá. Aqui a foto como exemplo. Viu, ó. O efeito já foi o outro, galera. E assim por diante. Não tem segredo, certo? Isso daqui é uma coisa muito fácil. Deletei. Vou colocar mais um aqui como exemplo. Creio que todo mundo já entendeu, né? Que é bem... É muito iniciante isso daqui, ó. Viu? Mudou a transição. Mas só com isso, galera. Eu vou estar apagando minha timeline aqui. Só com isso aqui dá pra fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu já fiz vários vídeos aí com transições simples, mas fica legal, certo? Você pode adicionar o áudio. Você pode colocar suas fotos aqui assim, ó. Por exemplo. Juntei aqui. Selecionei. E colocar um áudio. Colocar uma música. Esse aqui é o arquivo de música. É o arquivo de áudio. É a música que eu escolhi aqui. Vamos lá. Vou tirar o zoom aqui da timeline. Ah, mas a música passou muito das fotos, né? Tá muito lá na frente. Eu posso vir e cortar a música. Vim aqui, ó. Seleciono. Diminuir. Beleza. Vou aumentar a timeline aqui pra trabalhar melhor. Por exemplo. Agora. Se eu voltar aqui no início. E dar um play aqui. Na minha pré-visualização. Essa música vai tocar juntamente com as fotos. Entendeu? Vou colocar em sequência aqui. Então, daí você já pode perceber o... Quanta coisa dá pra fazer. Eu vou colocar aqui. Play. Não sei se vai dar pra ouvir aí que eu tô com o microfone externo aqui. Mas vamos lá. Play. Play. Beleza. Pausei aqui. Esse daqui é só um exemplo muito básico. Mas vamos colocar uma transição aqui diferenciada. Eu posso regular o tempo da transição. Se eu quiser que o efeito aqui, galera, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo lá o efeito, ó. Vou voltar no tempo aqui, ó. Vai percebendo aqui, ó. Tô voltando. E você tá vendo o efeito aqui mudando, ó. Vou adiantando, ó. Frame por frame. Ó. Esse é o efeito que vai ser passado, ó. Só que aqui tá pausando porque eu tô adiantando aqui. E a música vai rolar. Aqui, galera, eu posso também aumentar ou diminuir o tempo desse efeito. Vamos falar que eu quero que o efeito ocorra, mas bem lentamente, entre uma foto e outra, certo? Vamos lá. Tá aqui. Primeira foto. Essa aqui é a foto da ninja. O áudio. Vamos dar play de novo. Agora você vai ver aqui que eu aumentei aqui, ó, o tempo do efeito de uma foto pra outra. Se eu deixar bem aqui pequenininho, o efeito vai acontecer muito rápido. Quase imperceptível. Se eu deixar muito grande aqui, ó. Quanto maior, eu vou tá deixando o efeito acontecendo aqui, na pré-visualização, bem devagar. Vamos lá. Vamos dar um play, ó. Olha o efeito. Percebeu, galera? O efeito aqui, ó, ele demorou pra passar. Ele veio rodeando aqui, devagarzinho. E foi até fazer a transição completa. Se eu diminuir o tempo aqui, ó, vai ficar... O efeito vai passar muito rápido. Vamos lá, de novo. Vamos dar um play. Viu? Viu, passou muito rápido o efeito. Vamos apagar aqui, galera. É... Nas outras aulas, a gente vai melhorando, tal. Isso aqui foi só... Nossa, uma introdução. É bem básico mesmo, certo? Aqui eu expliquei o visual, aqui o básico. Aqui tem as ferramentas, ó, só de corte, de trim. Isso aqui, ó, você dividir o vídeo ao meio, copiar, colar, tem tudo aqui. Mas eu vou tá passando nas próximas aulas, beleza? Espero que tenha gostado, galera. Tá um pouquinho sem jeito aqui, tal. Mas é isso aí. Então, tamo junto. Grande abraço. Se não é inscrito no canal, já se inscreva. Fui. Se inscreva no canal, já se inscreva.